Bom dia, como alguns já sabem, tínhamos decidido virar shutdown e entregamos o EUU-13 ao Nuno, pois tinha uma rota de sabão, depois da decisão ser tomada, muitos meninos falaram que não iriam querer, isso então decidimos conversar novamente com todos, agora decidimos dizer o ASIA no time do AME, marcaria os reuniões explicando tudo, obrigado a todos que jogaram conosco nesse tempo e as que quiseram continuar na ASIA estaremos lá. Basicamente foi, ó, eu vou ler a mensagem da maneira correta, sem o filtro, né? Bom dia, como alguns já sabem, a gente peidou e decidiu virar shutdown e a fim de continuar o Mamas, entregamos o EUU-13 para o Nuno com muitas promessas, né, de ter um servidor para mamar, porém, como a gente percebeu que o time não apoiou a gente e a gente ficou fodido por causa disso, né, porque o Nuno achou que a gente ia pular com o time todo e o time, né, não seguiu porque a gente esqueceu de consultar antes, a gente se arrependeu como um cachorrinho arrependido com os rabos entre as pernas e decidimos ir voltar, só que como nunca deve ver o Castelo, a gente vai para o ASIA jogar no time do AME, né, e aí vamos marcar o reunião explicando para os trouxas que sobraram e que ainda querem fazer parte desse time, né, E é isso, obrigado a todos que jogaram conosco nesse tempo, e aos que quiserem continuar no ASIA, estaremos lá. Muito obrigado aí pelo convite para o ASIA, né, Ah, o time não é seu, é do AME, então não foda-se, quem chamou para o time do Nuno? Quem que foi o Pedola?